Cuidado vaqueiro Não temer assombração Ser vaqueiro no sertão Não é pra qualquer um Cuidado vaqueiro Olha a boiada, cuida vaqueiro É essa parada, cuida vaqueiro Olha a boiada, cuida vaqueiro É essa parada E chegando a noitinha Uma festa e uma beleza O que ele mais deseja É ter paz no coração Vai dormindo ao relento Assoreando uma canção No legado no sertão Não é pra qualquer um Cuidado vaqueiro Olha a boiada, cuida vaqueiro É essa parada, cuida vaqueiro Olha a boiada, cuida vaqueiro É essa parada Eu vou pedir pra Deus do céu me ajudar De me proteger e assim poder voltar Pros braços de Maria, minha flor de araçá Pros braços de Maria, minha flor de araçá Eu vou pedir pro meu patim me ajudar Me proteger e me proteger E assim poder voltar Pros braços de Maria, minha flor de araçá Pros braços de Maria, minha flor de araçá Aê-lua, 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 aê-lua Cuidado, vaqueiro, olha a boiada, cuidado, vaqueiro, desparada Cuidado, vaqueiro, olha a boiada, cuidado, vaqueiro, desparada Sem vaqueiro no sertão, é coisa pra cabra macho Acordar de madrugada e correr pro alazão Não tem medo da cabina, não tem medo da assombração Sem vaqueiro no sertão Não é pra qualquer um não cuidar, vaqueiro, olha a boiada, cuidado, vaqueiro, desparada Cuidado, vaqueiro, olha a boiada, cuidado, vaqueiro, desparada E chegando a noitinha, uma prece, uma peleja O que ele mais deseja é ter paz no coração Vai dormindo ao relento, assoreando a canção Moegado no sertão Não é pra qualquer um não cuidar, vaqueiro, olha a boiada Cuidado, vaqueiro, desparada Cuidado, vaqueiro, olha a boiada Cuidado, vaqueiro, desparada Eu vou pedir pra Deus do céu me ajudar E me proteger e assim poder voltar Pros braços de Maria, minha flor de araçá Pros braços de Maria, minha flor de araçá Eu vou pedir pro meu padre me ajudar E me proteger e assim poder voltar Pros braços de Maria, minha flor de araçá Pros braços de Maria, minha flor de araçá Aiô, 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 aiô Aiô, 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 aiô